Qual mais? Qual mais? Vamos achar mais músicas. Vamos lá. O Rio de Janeiro. Ele tá fusturado no Rio de Janeiro. Eu vou tentar simplificar aqui, ó. Acho que tem coreografia aqui. Quer fazer? Quer fazer coreografia? Vira uma canega, uma chaleira, uma colherinha. Vira um prato raso, um prato frango. Vira um garfinho, um facão. E um saleiro, açucareiro. E uma panela que faz feijão. Uh, 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 uh. Oh, 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 oh. Vira, virou. Oh, 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 oh. Virou, vira, virou. Yeah, virou!